Olá, muito bom dia Manaus, começando mais um dia, hoje é quinta-feira, 19 de dezembro De 2019, Manaus amanhece desse jeito aí que você está vendo, ó Manaus amanhece com o tempo nublado, essas imagens são da Constantino Nery Ah não, Torquato Tapajós, estou vendo ali a caixa d'água ali do condomínio João Bosco, né? E a Torquato Tapajós, você está acompanhando imagens ao vivo da nossa equipe nesse momento Temperatura de momento é 25 graus, previsão de sol Mas as nuvens que você está vendo aí, ó São já indicativos de pancadas de chuva à tarde e à noite, hein? Olha só, você pode participar comigo através do nosso WhatsApp 993276649 Olha só que imagem, até que imagem está bonita, hein? É o nosso querido Ruizinho que está lá trazendo imagens ao vivo nesse momento Da Avenida Torquato Tapajós Para você que está começando o dia, vai sair de casa daqui a pouco Torquato Tapajós, olha aí o trânsito para você Então vem para mim, vem para mim que já já a gente vai falar de trânsito aqui com a Samara Maciel Porque agora eu quero agradecer o carinho, a imensa audiência No programa Seis Horas Notícias aqui na TV em Tempo Obrigado mesmo, de coração E a gente começa o programa falando Né? De como funciona A mente de um traficante Olha, é cada vez mais A gente percebe que os caras estão criativos Época de Natal Olha o que aconteceu Na sede dos Correios Me traz imagem aqui Olha só, tem? Gente, olha a imagem Imagem dessa aqui, enche a tela aí Maciel Enche a tela Porque eles estavam tentando enviar drogas mais uma vez Através de uma encomenda de Natal E aí, olha qual era a encomenda Isso foi aprendido no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes São panetones recheados com cerca de 100 gramas de cocaína Esse material foi encontrado na tarde de ontem Pelo nosso querido cão farejador Odin É Odin, mais uma vez Ele estava lá no centro de triagem de encomendas No bairro Alvorado O pacote estava pronto para ser enviado ao Nordeste Segundo os agentes da Receita Federal E aí, o Odin foi lá, farejou E conseguiu detectar essa droga Segundo os agentes da Receita Ainda tinham mais dois pacotes de entorpecentes Um vindo de Belém, no Pará E o outro que seria enviado para Campo Grande No Mato Grosso do Sul As drogas foram encaminhadas ao Departamento de Investigação Sobre narcóticos O DENARC da Polícia Civil E é mais uma bela ação Da Receita Federal Da equipe aí que faz parte O Odin, grande Odin E aí, tem que ganhar a bolinha Aplausos para o Odin, né Aplausos para o Odin que detectou aí Essa droga Nós já mostramos aqui numa matéria especial Do Alex Costa Como funciona esse trabalho da Receita Né Como funciona esse trabalho da Receita E mais uma vez A Receita Federal Mandou muito bem O Odin O Odin é um cão fantástico E a gente teve até conversando com o delegado da Receita Federal Ele disse que a Receita está buscando aí A aquisição de mais outros cães farejadores Para dar uma folga Para o Odin Que o Odin está precisando de horas férias Né Está sozinho no trabalho lá Mas parabéns mais uma vez A essa equipe da Receita Federal Que conseguiu fazer essa apreensão Vem comigo agora aqui Na tela do 6 Horas Deixa eu conversar com a Samara Samara Maciel Está onde, Samara? Traz as notícias Das últimas 24 horas Bom dia, Márcio Muito bom dia para você Que está acompanhando o 6 Horas Notícias Nós estamos aqui na rodoviária de Manaus E como vocês podem ver Olha, 6 e 15 da manhã aqui Já está tudo bem movimentado Tem ônibus chegando de Boa Vista Tem ônibus já partindo para Boa Vista E também outros municípios Famílias que vão aproveitar aí Esse feriado de Natal Para aproveitar com Familiares que vieram de outros estados De outros municípios Muito bom dia Como é que é o seu nome? Marli Dona Marli A senhora é de Manaus Está chegando agora? Está indo para onde? Não, eu sou paraense Eu sou de Paragominas Acabei de chegar agora Na aeroporto Estou vindo para a rodoviária Para ir para Itacoatiara Ah, você está em Itacoatiara Para aproveitar o Natal em família Ou vai morar para lá? Como é que é? Não, minha filha já mora aqui há 8 anos Ela trabalhava na Mil Madeira E agora meu genro continua morando lá Trabalhando na Mil Madeira, né? E eu vim para passar o final de ano com eles Nada melhor do que comemorar o fim de ano aí Junto com a família, é mesmo? Com certeza, né? Com as netas, filha Muito obrigada, viu? Boa viagem para a senhora Olha, Marcia A expectativa é que 25 mil pessoas Passem aqui pela rodoviária Que façam essas viagens Usando os ônibus intermunicipais Para ter acesso também a outros estados E a Arsan vai intensificar as fiscalizações Não só aqui na rodoviária Mas também lá na ponte jornalista Felipe Hidal Que dá acesso ao município de Iranduba Para verificar o documento do veículo Também tráfico de drogas Que é muito recorrente Nessa parte de um município para o outro Viu, Márcio? Volto com você Obrigado, Samara, pelas informações Nossa, 25 mil pessoas saindo de Manaus Para os municípios e outros estados É um número bastante significativo Nessa época de fim de ano Na maioria das vezes O pessoal está indo visitar parentes Familiares aqui no interior Na região metropolitana Itacoatiara Rio Preto da Eva E aí a gente está mostrando a movimentação Samara sempre trazendo detalhes para a gente No início da manhã Para que você fique sempre bem informado Agora 6 horas e 14 minutos Olha, a Assembleia Legislativa Concedeu ontem a medalha Rui Araújo Ao desembargador e ouvidor-geral Do Tribunal de Justiça do Amazonas Eusice Simões A homenagem foi no plenário da casa E quem traz os detalhes é a Débora Martins A sessão especial foi acompanhada Por deputados, familiares e amigos do magistrado A medalha Rui Araújo é a mais alta comenda Entregue pela Assembleia Legislativa do Estado A honraria é concedida como forma de reconhecimento A pessoas que se destacaram no meio político Jurídico, cultural e demais segmentos da sociedade amazonense Eusice Simões iniciou a carreira como advogado Depois atuou como juiz de direito da 12ª Vara Civil da capital Hoje contribui para o Estado como desembargador e ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Amazonas São 30 anos de magistratura 12 anos como advogado E 10 anos da empresa privada Durante esse tempo Nós nos dedicamos completamente ao estudo do direito e da justiça A proposta da autorga da última medalha entregue no ano Foi feita pelo presidente da casa Josué Neto E pela deputada estadual Teresinha Ruiz Muito lisonjeada Muito feliz De poder homenageá-lo Com um mérito legislativo Que é uma medalha importantíssima Para um homem importante Uma pessoa importante Que tem um trabalho Não só dentro da área jurídica Mas ele é um homem religioso É um homem de família Eusice Simões pertence a uma tradicional família de advogados amazonenses O irmão dele, Iedo Simões É o atual presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas Olha só E o juiz André Luiz Marques Cunha Júnior Do Tribunal Regional do Trabalho Da 11ª região Aqui do Amazonas e Roraima O TRT11 Foi alvo de fake news Notícias falsas De pessoas inescrupulosas Notícias falsas Que circulam na internet E essa notícia do juiz Circulou na quarta-feira O magistrado teve o nome confundido Com o do juiz André Luiz da Silva da Cunha Que atua no fórum De Guarulhos Região Metropolitana de São Paulo O magistrado paulista Foi o responsável Pela liberação de 40 Dos 40 Não é esse aí não Esse aí é o amazonense Tá? Não é esse aí O paulista O juiz paulista O magistrado paulista É outro Esse aí é o amazonense Né? Ele foi confundido com o paulista Que liberou 40 dos 41 presos Durante a operação da polícia civil Responsável por promoverem Uma rinha de cachorros Em Mairiporã Interior de São Paulo Lembra que nós mostramos aqui A atuação da polícia? Pois é Quem soltou Os 40 Dos 41 que foram presos Foi o juiz De São Paulo De São Paulo Algumas Algumas informações aí Algumas pessoas estão divulgando De forma Irresponsável Né? Irresponsável E também Sem qualquer comprometimento Com a verdade Aqui não Aqui nós mostramos O fato real Então Não confunda Fique muito atento Porque essas informações Essas informações Elas precisam ser apuradas E você tem que saber Onde você está De onde você está recebendo Essa informação Para que você não fique mal informado Você sabe que aqui a gente sempre traz As informações O fato real Apurado E verdadeiro Tá bom? Bom Olha E mais de 100 matérias Legislativas Foram votadas ontem Na Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas O destaque foi para a lei Orçamentária Anual Uma proposta do governo Que estima quase 20 bilhões De reais Em receitas E despesas Totais Para o ano que vem A Débora Martins Traz os detalhes Aqui na tela Do 6 horas Isso mesmo A sessão extraordinária Iniciou hoje pela manhã Com a votação De 72 matérias de lei À tarde Mais 34 matérias Foram colocadas Em pauta Entre as matérias Aprovadas Estão o projeto de lei Que garante A igualdade salarial Entre homens e mulheres Com a mesma função Das empresas Que contratarem Com o poder público estadual E também o direito A cidadão amazonense Ao vice-presidente Do partido democrático Trabalhista Ciro Gomes Considerado Pelo autor Do projeto O deputado Adjunto Afonso Um defensor Da zona franca De Manaus O objetivo É que as 863 Emendas Impositivas Apresentadas Ao projeto De lei Orçamentária Anual 2020 Sejam votadas Ainda hoje Junto com o parecer Definitivo Do plano Plurianual 2020 2023 Ou seja Ainda A sessão Extraordinária Ainda não tem Um horário Para encerrar Lembrando Que os parlamentares Têm até amanhã Para fazer a votação Do plano orçamentário 2020 Que é quando Encerram as atividades Aqui no plenário Volto com vocês Obrigado Obrigado Débora E olha só Vamos falar de casos De polícia Que aconteceu Nas últimas 24 horas Uma mãe E um filho Uma criança De 3 anos De idade Foram baleados Durante uma tentativa De assalto Em um consultório Odontológico No bairro Petrópolis Zona sul De Manaus Uma zona Que já É conhecida Pela população Como uma zona Perigosa O repórter Valdir Adriano Traz os detalhes Sobre esse caso Na zona sul Aqui agora na tela Do 6 horas A tentativa de assalto Foi uma clínica Odontológica Que fica Na rua Danilo Correia Aqui mesmo No bairro Petrópolis Na zona sul de Manaus Ocorreu por volta De 11 da manhã Uma família Aguardava a vez De ser atendida Na clínica Quando os criminosos Chegaram Em um carro Não identificado Um dos comparsas Estava aguardando No veículo E um casal Saiu de dentro Desse carro E logo anunciou O assalto Foi aí Que eles perceberam Que entre Os clientes Havia uma pessoa Armada Houve uma troca De tiros Dentro dessa Clínica odontológica E aí Duas pessoas Foram baleadas Uma mulher De 41 anos De idade E uma criança De apenas Dois anos Que foi atingida No rosto A partir daí Populares Chamaram Os policiais Militares Da terceira SICOM Que atenderam Essa ocorrência E nós vamos Conversar agora Com o tenente Barroso Que foi quem Atendeu Essa ocorrência Infelizmente Uma mulher Foi vítima Desse tiro Dos criminosos E também Filho dela De 3 anos Positivo Valdir O fato Correu por volta Das 11 horas Onde a polícia Militar Foi acionada Para atender Uma ocorrência De assalto Uma clínica Odontológica Onde haviam 3 suspeitos Um ficou Num carro preto Dando suporte E um casal Desembarcou E foi até a clínica E disse E anunciou Assalto No local De imediato As informações Que temos É que Um dos clientes Estavam armados Aí teve Troca de tiros No local Onde Uma criança De apenas Dois anos Sofreu Um tiro No rosto Que veio pegar No olho E a mãe Da criança Um tiro No ombro A criança Está no hospital Joãozinho Passando por Procedimento cirúrgico A princípio Está estável E a mãe Está fora de perigo Também Pois é É importante dizer Que vocês também Realizaram buscas Em todo o bairro Petrópolis Continuam Inclusive Agora à noite Para tentar Localizar Essa quadrilha De criminosos Uma vez Que já foi confirmado Que 3 participaram Dessa tentativa De assalto Positivo Valdir Toda A equipe De segurança Pública Polícia militar Polícia civil Está em campo Em busca De mais informações Para a gente Efetuar a prisão Desses meliantes É um crime Que não pode Ficar impune A criança Tem 2 anos De idade E vai ficar Com essa sequela Para o resto da vida Então toda a polícia militar E a polícia civil Está empenhada Buscando informações Buscando câmeras E filmagens Que possam ajudar A gente A ter Alguma informação Para fazer a prisão Desses meliantes Pois é E você Que tem qualquer informação Que possa levar A esse trio De bandidos Responsável Por esse ataque Lá na rua Danilo Correia Que fica aqui No Petrópolis Pode ligar Para 181 Que a sua identidade Vai ser mantida Em sigilo Volto com você Obrigado Valdir Pelas informações A situação É muito tensa Se você tiver informação Como o Valdir falou Ligue para a polícia Ligue para o 181 Ou 190 Ainda não Tem informações Sobre a identidade Desses criminosos Mas Se você tem uma câmera Ali pela rua E percebeu Uma movimentação Suspeita Avisa a polícia A polícia Está ligada Em todas as informações Que estão sendo enviadas Está apurando Algumas informações Que já chegaram Porém Ainda não temos Detalhes Sobre a identificação Desses criminosos Dessa quadrilha Que mais uma vez Causou dor E sofrimento A população Da zona sul De Manaus Olha só E ainda no programa De hoje A gente vai mostrar Coloca aqui na tela Dos 6 horas Drogas apreendidas Em dois municípios Do interior Do estado Amazonas Cadê a minha Minha diretora Temos aí Aí ó Temos aí ó Pronto Já já Enche a tela aí Marquinho Já já A gente vai trazer Os detalhes Logo depois Do intervalo Sobre essa apreensão De droga Que aconteceu No interior Do estado A gente volta logo Em seguida Agora 6 horas E 24 minutos Vamos com imagens Da Torquá Tapajós Acabei de falar Chuva em Manaus Olha aí ó Chuva forte Atenção motorista Dirija com cuidado Acenda o farol Tá certo? Pra que você tenha Uma melhor visibilidade Muito cuidado Agora que são 6 horas e 25 minutos O 6 horas notícias Volta já já Música 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 Música